E aí galerinha, tô meio sumido, mas eu voltei, eu tava viajando, então por isso eu não tive nenhum gameplay aí Tinha um gameplay programado, um ou dois eu acho, não lembro direito Mas aí por isso que deu uma certa baixa, assim, era preparativo pra viajar, viajar e tal Mas agora voltei, tô aí, e eu vou mostrar pra vocês agora o gameplay do FIFA 2015, o novo FIFA Eu assisti o Bronx, o Bronx baixou o de PS4, bem bacana o de PS4, vamos ver o de PS3 como é Principalmente os gráficos do de 4, eu achei, de 4 ficou zoado, né? Principalmente os gráficos do PS4 Bom, antes de eu começar, se você tá assistindo e você não se inscreveu, se inscreva Se você já se inscreveu, além de se inscrever, dê o seu like Se você... bom, dá seu like, se inscreva E pra quem acompanhou a corrente dos jogos que marcaram a infância, o anão postou Ele postou, eu não assisti ainda, eu vou assistir E eu vou colocar o link aqui Então, você vai ver aparecer aí um link Ou tá aparecendo já O link pra ver o jogo Da continuação do anão e ver quem o anão indicou Beleza? Então, vamos ver Se os servidores do EA Começam Eu tô mostrando tudo, desde o começo É rapidinho o começo Escolhi qualquer coisa Só pra avançar Vou de Barça O Liverpool Ah, contra o Boca Em homenagem ao pessoal da Argentina Que eu tava lá Vou sapecar o Boca, rapaz Esse cara é o Messi, mano? Ah, no intervalo aqui Enquanto esquenta A gente joga pelada Ah, mentira Vou apertar Start pra ir pro jogo Que eu já errei o pênalti Isso é legal Enquanto você tá esperando começar Você fica batendo pênalti pra treinar Pra correr o R2 E em controle do jogo Gustavo Apollonio Toquinho com o X Bola passe longo Corre, animal Corre, filho Corre, corre Que dá tempo Ah Eu não sei tomar bola, mano Ó Pra correr É o R2 É nóis, é nóis Daniel Alves Daniel Alves Andes Chave Ah Eu não sei chutar também Eu acho Vamos descobrir aqui, né Como faz Ah, era aqui, né Ah, aqui O chute É É pra dar bica É o É o O Bola, mano L1 Bom Ah Vamos Pra emoção Aqui, né Ah Não consegui tocar Ah Mentira Que eu errei Vou assistir só pra ver Errei 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 Feio Rapaz Sai dae, mano Ah Mano Eu acho que eu preciso aprender a chutar Ah, tá O gráfico é bem bacana Ah Passa em bonito, então Agora ela lascou, hein Vai, Neymar Ah, é nóis Mas que foi com bola, hein Foi com bola Queria fazer com o Neymar, né Opa Opa A maldade aí Ô, Jus Toquei pro cara Ai, que legal Ah Muito ruim Muito ruim Chutei com o quadrado Opa Volta aí, mano Corre, corre, corre Aê Rapaz Esse homem é bom, hein Ó Não sei chutar direito Mas Tá funcionando Tem uma novidade logo mais, hein Logo mais Vocês vão ver Um demo play aí De Win 11 Isso mesmo Que era O O O nosso PES aí Até então A Microsoft Não sei se deixou sair uma versão Ou se autorizou o uso do nome Pra alguém Ou se eles voltaram Sei lá Eu não entendi direito Mas eu sei que vai ter um Win 11 aí Daqui a pouquinho Já tem Na verdade É que eu ainda não tenho Mas eu vou pegar ele Vamos que vamos O que eu fiz, mano? O que eu fiz, mano? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ah, moleque Detonando os hermanos, hein E logo com o hermano, né Eu aperto Caraca, mano Jurava que tava na minha frente A bola ali depois Nossa, golaço desse Pedro, hein Eu nem sei quem é esse Salame Curti, curti Ó, pra quem não tem o dom do futebol Eu tô indo mó bem Até com o passe errado Tô 4x0, né, mano E eu nem mexi no nível lá Não tá no nível, o idiota Os caras tão no nível normal Ah, em cima do goleiro Aí também não dá, né Pega aí que tem que ser de zero, mano Pai E a little deflexão E senta a bola Over the touchline E o que ele decidiu For a change of personnel Sergio Busquets Apertei antes Great chance Independent judgment And hope By the goalkeeper Well, his starting position Was very good He showed a nice bit of pace To get out there Gone in strongly Xavi Vai, chuta animal Vai, mano Ah, mentira que eu perdi esse gol Que bom, velho Rapaz No final Aos 45 do segundo tempo Mais um, hein Aê Chupa a boca 5 a 0 Mano Vou participar no campeonato Desse bagulho aqui, velho Aê Bacana, bacana Ó, a jogabilidade é boa Não tô acostumado ainda Mas é boa O gráfico é legal Eu não conheço Assim, os jogadores Mas os que eu conheço Tá bem parecido Tão bem parecidos Assim Bem, bem legal A jogabilidade é É facinho Assim Ó, o maluco Que pega a Shakira Lá Meu sócio Tá vendo Tá bem O gráfico Tá bem Bem legal Assim Bom Foi isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Dê seu like Se inscreva